Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui com Last Day, porque é o seguinte, mano, vamos fazer a roupinha aqui do... A reforçada que eu nunca utilizei ela no jogo até agora, e aí a gente vai trocando uma ideia aqui, vamos aproveitar pra fazer aqui, a gente vai dar uma caçada, enquanto isso a gente vai trocando uma ideia que eu vejo muito nos comentários, então vamos lá, deixa eu colocar aqui essa bagaceira, beleza? Só o boné ali que ele não faz ser forçado, eu vou ver se eu tenho aqui uma touquinha meia vida, tá, não tem um touquinha meia vida, hum, acho que eu vou usar, vou pegar a toucafu mesmo, vamos fazer com a toucafu mesmo, e muita gente comentou pra mim que... Ok, falta um prego e um daquele negócio ali, ok. Muita gente comentou pra eu fazer isso quando a roupa estiver quebrando, mano, e realmente é muito bom isso daí. Um desse e um desse, ah, pega tudo aí de panela e guarda. Beleza, bora prender aqui, bora fazer você, é nóis, beleza, agora estamos todos equipados com a roupa reforçada, vamos guardar aqui as coisas, a gente partiu aqui na floresta nível 2, que eu vou pegar algumas... Deixa eu ver, guardar aqui. Vou pegar algumas coisinhas, ou eu vou na... não sei o que eu faço. Tá, eu vou na floresta nível 2 mesmo. Deixa eu ver se eu tô com bastante comida, não tô com bastante comida, mas... Tá, vou pegar você também, vou levar você, que é bom, né? É bom, né? É bom. Ó, esse aqui é meu arsenal pra galera que ainda não viu, ó, eu tenho... 5, 10, 15, 12... Tenho 15, 12, 2 VSS, uma minigun. Tive aqui mais aqui também, ó, consegui mais arma de fogo, tem bastante porrete aqui também. Até agora eu nunca... eu vou levar uma pá, mano, se tiver a paradinha lá pra... eu nunca abri ainda... Aquelas paradinha da cova, mano, mas se tiver a gente abre lá, deixa eu ver se tem algum coisa pra levar aqui também. Não, acho que de item, acho que só isso mesmo. Vou levar esse martelo na minha boca aqui, vagabundinho, só pra quebrar ele mesmo. Partiu floresta nível 2, pra gente dar uma farmadinha de leves enquanto a gente troca uma ideia. Ai, ai, muita gente, galera. A ideia que eu quero trocar com vocês é que muita gente... Porra, que merda, hein, cara. Tá faltando só uma peça da moto pra eu terminar, velho. Eu não consigo terminar ela. Tá, vamos lá. Muita gente vem nos comentários pedindo por que que eu não trago mais last day, mano. É o seguinte, galera, aqui no YouTube eu trago pouco last day porque tem pouca coisa que eu tenho feito, mano. Eu não tenho feito nada de diferente. Então, se eu não faço nada de diferente, não tem por que eu trazer a parada pra vocês, entendeu? Não tem por que eu ficar... Eu vou trazer 20 vezes e eu invadi no bunker? Não tem sentido, entendeu? Então, eu prefiro trazer só as vezes quando tem alguma coisa nova, alguma coisa diferente. E aí, merda. Alguma coisa diferente do que ficar... Ô, desgraça. Do que ficar trazendo 20 vezes a mesma coisa, mano. Eu costumo fazer várias vezes... Ai, ai, ai. Eu costumo jogar bastante last day. A galera da live acompanha, eles sabem que eu jogo bastante last day lá. Lá na live. Porque... Na live é mais de boa, mano. Na live é tranquilo. Eu faço as missões lá que eu tenho pra... Porra, desgraça. Odeio esse bicho. Para de vomitar, filho. Nossa, eu fudei também. Tá, pega essas porras aqui e depois eu vejo o que eu faço. Tá mais um gordão aqui. Então, lá nas lives eu costumo fazer bastante... Ô, maldito, viu? Vou gastar toda a minha vida aqui já, mano. Eu costumo fazer bastante... Ai. Invadir no bunker. Calma aí que agora ficou meio tenso aqui o bagulho. Beleza. Show de bola. Pegou esse aqui. Enfim. Então, eu costumo fazer bastante lá na live. Invadir no bunker. Missão contrabandista e tudo mais. Porque é bem mais fácil. Fora isso, mano. Eu tô realmente preso... Nessa parte do jogo. Por que que eu falo que eu tô preso pra vocês, mano? Porque eu não consigo... Não consigo evoluir, entre aspas. Aspas, evolução que eu digo é assim, no quesito da moto, mano. A moto, pra mim, falta uma peça. Meu gerador já tá pronto. Ou seja, se a gente conseguir pegar a bendita peça do tanque, pra completar a moto, a gente vai desbloquear a outra parte da... A gente vai conseguir no evento da moto, a gente vai conseguir ir na parte nova lá, né? Que agora nem é mais nova, já é velha pra caramba. Mas a gente vai conseguir desbloquear bastante coisa, a gente vai conseguir fazer muita coisa diferente. E é isso que me prende, mano. E eu acabo ficando meio desanimado também. Por ter só... Só faltar uma peça pra eu terminar. E eu não consegui achar essa bendita peça, velho. Eu já invadi bunker várias vezes. Eu já... Eu já abri caixa pra caramba. Então... Mano, não tem muito que eu possa fazer, velho. Eu, sinceramente, não vou mais comprar caixa. Eu acho que não vale a pena. Já comprei... Mano, já comprei muita, 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 muita caixa. E não achei diferença nenhuma. Então, se for pra gastar dinheiro pra não ter o bagulho, eu sou mais, né? Deixar sem gastar. Porque realmente não vale a pena, velho. E... E eu também não tô conseguindo achar no bunker. Nos tickets vermelhos... Maldito. Nos tickets vermelhos, mano. Então... Ô, maldito. Ah, caralho. Então, é isso que eu falei pra vocês, mano. Então, como a gente tá preso, não tem muito que eu posso fazer, velho. Infelizmente, as gameplays vão ser essas. Vão ser, tipo, fazendo essas coisas que todo mundo já vê todo dia na live. Enfim... Ai, eu não tenho... Puta, que merda. Eu não tenho madeira pra fazer. Ô, mardito. Tá, vamos caçar uma madeirinha aqui. Ah, tem um sobrevivente chegando aqui. Ah, sabia. Desgraça. Toma na cara. Vou pegar esse aqui de você. Vou pegar esse aqui de vocês. De vocês. De vocês. Vamos pegar esse aqui, ó. Vamos pegar a roupa dele, porque depois a gente refaz essa parte da roupa. Vou pegar tudo isso aqui, porque também... Me interessa. Rapaz, eu não queria gastar com isso, não, mano. Rapaz, não vou... Precisa de madeira, velho. Caraca, tá osso. Tá osso, pai. Tá, vamos lá pegar as madeirinhas aqui. Cadê madeira? Cadê madeira, mano? Aqui, madeira. Vou pegar as frutinhas aqui também. Então, basicamente, o que eu faço é isso, galera. Eu entro aqui, ó. Fico farmando as coisinhas básicas. Aí, de noite, eu entro na... Eu entro na live e vou... Tá, vou fazer você. E depois eu faço... Vou jogar você fora, porque esse aqui não precisa. E aí, de noite, eu entro na live, vou farmar no bunker, faço a missão contra a bandista lá. E assim vai a vida, até a gente conseguir fazer a bendita parte da moto que falta. Pra daí a gente... Mais um? Ai, não, zumbi. Pra daí a gente conseguir desbloquear as partes que estão faltando. E aí, é GG, mano. É só isso que falta, velho. A gente só precisa de um tanque da moto, velho. Se a gente pegar o tanque da moto, é GG, velho. Igual eu falei pra vocês. A gente vai conseguir desbloquear a porra toda. Não, você não quer. Vou pegar você, vou pegar você. Tá completa a pedra aqui. Vamos pegar você também. Caralho, tô com bastante coisa agora, hein? Tô com bastante coisa agora, hein, boys? Deixa eu ver. Vou dar uma farmada aqui. Vou deixar dando aquela farmadinha solo mil. Então é isso, galera. Um videozinho rapidinho pra vocês aqui. Pra eu poder falar pra vocês por que eu não tô trazendo tanto last day. Eu ainda continuo jogando. Logicamente diminuiu a frequência porque não tem muito o que eu faço. Então como não tem muita coisa pra fazer, eu acabo não jogando tanto. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês apoiem aí o canal. Espero que vocês entendam também. Se vocês quiserem ver eu jogando sempre last day, é só colar lá nas lives. Eu sempre... Ou eu começo a live jogando, ou eu termino a live jogando, mano. É isso aí, guys. É nóis. Não esquece de deixar seu like. Se você é novo no canal, já aproveita pra se inscrever. E é nóis. Tamo junto. Valeu. Fui.